Fala tio Chico, tudo bom? Oi Ed, beijo Tio Chico, deixa eu te fazer um comentário Manda Eu, ultimamente eu estou pegando estrada Mais ou menos a uns De uns 130 km de distância Assim E eu tive A oportunidade de presenciar Uma moto de 150 cilindradas Durante um percurso De uns 5 a 10 km Eu estava a 120 E o cara passou por mim Imagina só Será que essa moto é mexida? Ou essa moto aguenta essa velocidade mesmo? E por quanto tempo Será que esse motor vai Pro brejo rapidinho? Diz aí tio Chico O que você tem a pensar? E tio Chico O vídeo que você fez lá Com a Nanda Eu adorei Eu garanto que tirou as dúvidas De muita gente Valeu Ed Um beijo Beijo Ed Cara, com certeza Essas motos Eu já passei por Quer dizer Me passaram Quando eu estava saindo De São Paulo De Himalaya Acho que em 2020 Me passou um cara Com uma CG Cara, o cara passou por mim A uns 100 Não estou brincando A uns 140 por hora Passou por mim E de boa A moto estava esgoalando Mas de boa O cara passou 140 por hora Eu estava a uns 110 E ele passou Eu estava na Dom Pedro E cara, esse cara Passou voado mesmo E gente Provavelmente os caras Eles mexem No motor Tem kit para isso Tem muito kit Que a galera faz Aumenta a cilindrada Obviamente que as motos Vão para o saco Não dura muito Mas a CG Realmente Tem muito preparação Para essas motos Tem muitas opções De preparação E a galera faz As montadinhas lá Faz as modificações Está tudo certo E a moto ela tem sim Fora as motos Que não estão mexidas As originais Elas tem fôlego Tá A Honda Ela E aí eu volto Para a questão da CG Quando eu bato Aqui Que a moto É motor de plástico Muitos de vocês Colocam no balaio Eu não gosto da moto Gente A minha batalha É que a Honda Melhore a durabilidade Desta moto Mas não é que a moto É uma porcaria A moto ela não tem segurança Porque ela não tem ABS A Honda deveria dar Uma opção com ABS E a moto não tem Muitos opcionais Sequer um Um marcador De marcha Que todas as outras Concorrentes tem Praticamente com exceção Da outra Yamaha Que a Yamaha é o hobby De cuequinha verde E a Honda não faz Nada disso Porque a Honda é líder Ela caga Ela não está nem aí Para que Está vendendo a moto Para que a gente vai gastar Um centavo Colocando um ledzinho Para marcar a marcha E um sensor Para que não Vamos continuar do jeito que está Então a Honda Ela não vai se mover Porque ninguém Bate a Honda Mas Falando na moto Desde a 125 A 150 Carburada A 150 Injetada E a 160 A 160 É a melhor A maior e melhor Evolução da CG No quesito Potência Torque E eficiência energética O problema É que as pessoas Só pegam Um trecho De uma fala Minha E tomam isso Como totalidade Tipo Tio Chico Não gosta da CG CG É um lixo Não Eu tenho que brigar Chamando de motor de plástico Sim Que eu criei esse apelido Exatamente porque a Honda Ela precisa Mudar a qualidade Dos componentes Para que essa moto Seja mais durável Mas quando a gente fala E eu sempre bati isso aqui Quando a gente fala de Conforto Autonomia Eficiência energética Potência Torque Porque o torque Leva a eficiência energética E a potência A CG É espetacular Galera É uma moto Que os caras Conseguem meter aí 140 Às vezes a moto Nem Claro Esgoelando E destruindo Toda a possibilidade De longevidade Desse motor Tá Aí o que você mais vê Aí são os caras Descendo o cacete Na rodovia De CG E é por isso Que também A Honda É Honda Porque ela consegue Entregar um produto Absurdamente Eficiente Potente Durável Durável em relação A estrutura Não o motor Mas a moto Aguenta palada Aguenta pancada Quando a gente fala De conjunto ciclístico Chassi Gente A moto É feita Pra jogar na ribanceira mesmo E você continuar lá Pegar a moto Tá íntegra Mas quando você vai Pra durabilidade Do motor Acabou Ah tio Chico E você vai Desqualificar a moto Por isso Claro Porque o brasileiro Não tem dinheiro É a moto Que custa 20 mil reais Galera Não justifica A Honda Ela faz Tudo bem Sabe Ela faz 50% legal Os outros 50 Que é o motor Ela acaba Com a A história Da CG Que é uma história De durabilidade Da moto Incompleto Ou seja Desde o seu lançamento Nos anos Meados dos anos 70 74 Quando eles lançaram A bolinha 74 74 Enfim galera Não vou acertar Certinho Pode ser 74 76 Enfim Quando eles lançam A bolinha Até Esse motor 160 Que foi Entre 2014 2015 Cara Os caras Fizeram um produto O melhor produto Do mercado Imbatível Não tinha Pra ninguém É CG CG É sinônimo De durabilidade De moto Que você vai Pra qualquer lugar Do Brasil Você pode levar Pra roça Você pode Fazer off road Você pode Botar na rodovia Mesmo Não sendo tão seguro Mas Você podia Fazer tudo Com essa moto Tacar fogo Jogar na ribanceira E chegar lá embaixo A moto tava funcionando Mas depois de 2015 Eles viram Não cara Vamos girar Peças Vamos girar Vamos diminuir A obsolescência programada Vamos diminuir A durabilidade Desse motor Porque As motos São indestrutíveis E vamos Vamos girar Peça Vamos fazer dinheiro Com essa porra E aí tiraram O que Marcou Tiraram O principal Da CG O grande Chamariz Dessa moto Que é a durabilidade Não era só a potência Não era só o torque Porque A 150 Ela já não era uma moto Que tinha Essa potência toda Tinha torque Mas não tinha potência Então a Honda Ela vem com a 160 Que consegue equilibrar O torque Com a potência Que a CG Jamais teve Aí os caras Conseguem passar Da barreira Do 120 Com a CG 160 Que é o cara Dando cacete Aí o 140 Então É A pina A Honda Queimou o nome Da CG E Mesmo a moto Até hoje Vamos lá Eu sendo contra O preço da CG De 20 mil reais Achando absurdo Mas Confesso a vocês Se fosse uma moto Durável Como uma factor Ou factor Que dura 200 mil km Bem cuidada Dura 200 mil km Ah, mas não tem Retifica Fih Não importa 200 mil km Mas o ACG Chega a 60 mil Acabou Embreagem Vai pro saco Motor Vai pro saco 60 mil Às vezes Vai com 30 Tá Embreagem Todo mundo sabe Que vai com 30 60 Motor Já foi pro saco Gente 60 mil Não é nada Não é nada É um absurdo A Honda Destruiu O nome da CG Mas se essa moto Durasse 200 mil E ainda desse Pra fazer retifica Eu diria Cara É como eu falo A CB500F Que eu também Acho um preço Absurdo Pagar 50 mil Nessa moto Mas eu diria É um caro Diria, tá Não falo isso Porque não é Essa a realidade Mas É o que eu falo Pra CB500F É um caro Que sai barato Porque você vai pagar 50 mil reais Na CB500F X Na realidade F não A X Que eu prefiro a X Você vai pagar 50 mil reais Na CB500X Mas você sabe Que vai ter Uma manutenção Mais barata Uma moto durável Uma moto que você vai Pra qualquer lugar No meio urbano E econômica Dá pra você ter na cidade Dá pra ter viajando Dá pra você ir Pra qualquer lugar Com essa moto Com um custo de manutenção Muito baixo Custo de consumo Muito baixo E uma moto De coringa É caro Mas é um caro Que no decorrer Dos anos Se você ficar 5 10 anos Com essa moto Cara, você vai ser Uma pessoa feliz Tá Não é perfeita? Não é Mas você vai ser Uma pessoa feliz Eu queria muito Falar isso de uma CG 160 Você vai pagar Você vai pagar 20 mil Irmão Trabalhador do Brasil Você vai pagar 20 mil reais Mas você vai ganhar Uma moto Com durabilidade Com conforto Com torque Melhor torque da categoria Melhor potência da categoria E todo o conjunto Além de você achar Peças Honda Em qualquer Biboca E birosca Da esquina Mas essa não é a realidade A Honda Ela optou Em queimar o nome Da moto Destruir a durabilidade Da moto Em ganhar grana Girando peças Então Essa é a minha batalha Tem como a Honda Reverter isso? Pô Se nos próximos Sei lá 2025 Eles fizerem Uma grande mudança E trouxerem Mais durabilidade Para esse motor E a gente começar A ouvir relatos Que não é impossível Ó Passei dos 100 mil Não fiz nada Aí ó Palmas para a Honda Cheguei aos 200 mil Não fiz nada Palmas para a Honda Mas Eu não vejo isso Tá Não tô vendo isso Eu espero que isso mude Mas por enquanto Eu não vejo Nenhuma sombra De mudança